Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital das pernambucanas. A pernambucanas lança a sua conta digital, sua conta corrente com cartões de crédito, com cartões de débito e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a pernambucanas anunciou dia 25 agora de abril a sua nova conta digital, a conta digital pernambucanas, controlada pela sua própria financeira APFISA. Agora no dia 30 de abril a pernambucanas lança para todos os clientes da sua base que queiram abrir a conta digital e para aqueles clientes que queiram abrir a sua conta digital também basta ir até uma das lojas pernambucanas e pedir a abertura da conta digital onde nas lojas terão tablets espalhados lá. Basta chamar um atendente que você gostaria de abrir uma conta digital e você mesmo preencher dentro das lojas pernambucanas o seu cadastro digital da pernambucanas, a conta digital, a mais nova. Agora dia 30 é lançado pela pernambucanas. Dentro da conta da pernambucanas é possível fazer pagamento de boletos, também conta de água, de luz e de cartões de crédito também. É possível fazer saques nos caixas 24 horas e também transferências entre contas e contas da mesma titularidade, além de fazer depósito dentro das lojas da pernambucanas. A conta digital da pernambucanas será atrelada a um cartão pré-pago, onde o cliente precisará fazer depósito na sua conta digital para usar o cartão, além de poder fazer pagamentos dentro do aplicativo é necessário ter saldo na conta. A conta digital da pernambucanas será cobrado R$ 4,99 por mês e o cliente terá direito a saques e depósito ilimitados, três transferências e uma emissão de boleto desde que tenha saldo na conta. Qualquer outra funcionalidade dentro da conta digital da pernambucanas será cobrado no máximo R$ 6,99. Também será possível fazer investimentos LC letra de câmbio pela PFISA dentro do aplicativo. Você também poderá fazer transferência de salário para a conta da pernambucanas, a portabilidade dentro da pernambucanas. Por ser uma conta pré-pago, provavelmente será aprovado para clientes negativados no SPC. São aqueles clientes que não têm conta corrente em nenhum banco e poderá escolher a pernambucanas digital como uma das suas parceiras. Então poderá ter a conta digital da pernambucanas, um cartão pré-pago e se você já tem o cartão de crédito da pernambucanas, também poderá utilizar dentro do aplicativo cartão da pernambucanas. A conta digital da pernambucanas terá também um programa de fidelidade, a Prime, onde você vai pagar um valor por mês e terá desconto e benefícios em lojas e parcerias com o programa da pernambucanas. Só para deixar claro que o cliente que tiver o cartão pernambucanas não necessariamente precisará ter a conta digital. Ou aquele cliente que não tem o cartão pernambucanas não necessariamente precisa ter o cartão para ter a conta digital. Então se você tem o cartão e não quer ter a conta digital, não precisa. Se você já é cliente, tem o cartão pernambucanas e quer abrir a conta digital, pode fazer. Se você não é cliente pernambucanas, basta em uma das lojas pernambucanas abrir a conta digital em uma das lojas. Pronto, fácil, simples assim. Portanto, o cliente que tiver a conta digital não significa que terá o cartão de crédito. E o cliente que tem o cartão de crédito, se quiser abrir a conta digital, pode. O primeiro público é o da pernambucanas. E caso você não seja cliente, queira abrir, basta ir em uma das lojas pernambucanas e abrir sua conta digital. Leandro, o que você acha sobre isso? Acho que é uma conta que terá tarifa de R$4,99 por mês, podendo cobrar ainda mais R$6,99 por outras taxas. Existem contas digitais gratuitas que não cobram nada. Não vejo o porquê de nascer umas contas digitais como essa. Ainda, mesmo que tenha público para isso, existem bancos digitais que não cobram nada. Portanto, é uma conta digital pré-pago, com cartão de crédito pré-pago, como essas outras que eu já apresentei aqui no canal. Porém, a taxa menor, R$4,99 por mês. E aí você tem direito a saques e depósitos ilimitados. Quem gosta da pernambucanas e adora os produtos da pernambucanas, é uma conta digital para esse público aí. Agora, eu não vejo que muitos clientes de fora irão abrir conta digital da pernambucanas, mas porque tem bancos digitais, como eu já falei aqui, que não cobram nada por isso. Tá certo? Este foi o vídeo de hoje referente ao lançamento da conta digital da pernambucanas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus!